Vem dançando igual ao zumbi Vem dançando igual ao zumbi Mas com o corpo descontrolando Vem no passinho do romano Vem no passinho do romano Vem no passinho do romano Mas aquele que eu tô com o verdão Com o verdão, com o verdão, com o verdão Tô com o verdão, com o verdão, com o verdão Faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com o verdão Com o verdão, com o verdão, com o verdão Com o corpo descontrolando Tô com o verdão, com o verdão, com o verdão Vem no passinho do romano Vem dançando igual ao zumbi Com o corpo descontrolando Vem no passinho do romano Vem num passeio, num passeio, num passeio, num passeio romano Vem dançando igual zumbi Vem dançando igual zumbi Mas com o corpo descontrolando Vem num passeio romano Faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com verdadeira Vem num passeio romano Vem dançando igual zumbi Com o corpo te espontrolando Vem no passeio do romano Vem no passeio, no passeio, no passeio, no passeio do romano Vem dançando igual zumbi Ander Salsava é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Tá ligado?